Música Um sistema de baixa pressão deve manter o tempo instável com temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A tendência é de chuva forte em toda a metade sul gaúcha. Nas regiões norte, serra, litoral e metropolitana, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre 22 e 25 graus na Grande Porto Alegre e entre 19 e 21 graus em São José do Norte, no litoral sul do estado. Ao longo da faixa oeste do estado, a previsão é de sol com muitas nuvens e precipitações a qualquer hora com possibilidade de temporais. Mínimas de 19 e máximas de 28 graus em Santo Ângelo. No ano do centenário de Chico Stockinger, Porto Alegre recebe mais um espaço para divulgação da arte. A galeria na estação rodoviária da Transurbe leva o nome do artista plástico nascido na Áustria e naturalizado brasileiro. Foi na capital gaúcha que Chico Stockinger desenvolveu boa parte da sua carreira de escultor e criou algumas de suas principais obras. A minha mãe é gaúcha, aí resolveu trazer meu pai para Porto Alegre. E aí meu pai gostou de Porto Alegre, nunca mais quis ir embora. E uma das, que ele sempre disse que as melhores homenagens que ele recebeu foi o cidadão de Porto Alegre. Que aí ele se sentiu, é gaúcho honorário também, que aí ele se sentiu gaúcho, reconhecido como gaúcho. A galeria Chico Stockinger vai receber uma exposição por trimestre. Mantenho o que disse é a mostra de inauguração. Nela, a fotógrafa Ana Mendes retrata os índios Guarani e Caioá. O espaço, localizado no corredor da Transurbe, foi pensado para que os passageiros conheçam melhor o trabalho de diversos artistas, em especial os da região metropolitana. São quase 20 mil pessoas todos os dias que acessam aqui. Então, exatamente nesse trecho aqui, onde vai ficar a galeria, com exposições de arte todos os dias, as pessoas vão poder parar, apreciar um pouco da nossa arte e poder contemplar um pouco do que nós podemos oferecer para a nossa população e para os passageiros. Música Música